Nós temos que perceber a grandeza do Benfica e, portanto, se nós temos tido a oportunidade de ter momentos de enorme satisfação e de mostrar claramente a grandeza quando ganhamos, com os adeptos a manifestarem-se e a festejar da forma como se festejam, também temos que perceber que quando se perde, um clube desta dimensão tem estas reações. Eu percebo perfeitamente, nós próprios estamos naturalmente muito tristes e, portanto, também percebemos as reações perfeitamente nas duras dos adeptos. Agora, é evidente que resta-nos a nós o quê? Resta-nos a nós, primeiro, refletir, depois corrigir aquilo que não tivemos tão bem e preparar-nos esta segunda fase do campeonato, porque estamos dentro do campeonato, temos isso como objetivo primordial e é aí que nos vamos agarrar preparando o melhor possível esta segunda fase da temporada. Resta-nos a nós.